E lá eu fazia basicamente as cirurgias de ouvido. E a cirurgia de ouvido, na época que eu aprendi, que eu fiz residência, você fazia com o microscópio. Você tem que magnificar, tem que amplificar a visão, porque é uma coisa muito pequenininha, né? Então você fazia um corte aqui atrás da orelha da pessoa, rebate a orelha, e aí você tinha a exposição do tímpano, dos ossinhos que a gente tem lá dentro, que é martela, bigorna, estribo, do osso da mastódica, esse ossinho que a gente tem aqui atrás e tal. Aí você às vezes usava uma broca pra fazer. E eu tava fazendo cirurgia, me lembro, um paciente que chama Rodrigo, o nome dele. Deve estar até vivo. Lembro até o nome. E lembro, assim, perfeitamente ele. Era a primeira cirurgia? Não, já tava trabalhando lá, né? E a cirurgia dele era uma cirurgia, pra gente, é uma cirurgia relativamente tranquila. Não vou dizer simples, porque não tem, né? Mas tranquila, era uma tímpano-plastia. O que é uma tímpano-plastia? Você tem uma pessoa que tem uma perfuração no tímpano, por alguma razão, às vezes traumática, um cotonete, alguma coisa, uma infecção e tal, rompe o tímpano, o tímpano não fecha, e você tem que fechar. Cirurgia relativamente tranquila. E aí, uma pessoa jovem, um adulto jovem, né? Lá era só, atendia SUS, né? O Sistema Único de Saúde, só, completamente público. Então, era um paciente jovem, e a gente tinha lá um microscópio antigo, de uma marca até brasileira, que chama DF Vasconcelos. Microscópio bom, não era ruim, mas comparado com os microscópios que a gente tem hoje, era uma coisa assim. Aí tinha que você comparar um Fusca com um Tesla, entendeu? Uma comparação, assim. E esse microscópio, usava uma luz alógina, era até um farol de Fusca. Eu falei de Fusca porque é um farol de Fusca. Aí a gente comprava as lâmpadas e deixava lá no centro cirúrgico, porque de vez em quando, quando a gente movia, queimava a lâmpada, e a gente tinha que trocar essa lâmpada, né? Aí eu tava fazendo a cirurgia, e esse rapaz, o Rodrigo, ele tinha um conduto, ou seja, esse buraquinho do ouvido, bem grande, sabe? Um homem, né? Geralmente o homem tem um conduto maior. Então, facilitava a cirurgia pelo conduto. Mas eu tinha aprendido a fazer o cortezinho, então tinha feito o corte, já tinha levantado o que a gente chama de retalho de timpano metal. Você preparar todo o campo pra depois só colocar um enxerto, né? Porque essa cirurgia que você faz, você tira um enxerto, pode ser do músculo, pode ser da cartilagem aqui e tal, e você cobre esse defeito, põe por debaixo desse defeito, esse enxerto pra fechar, né? E a pele do timpano crescer por cima e fechar. Até a pele da tilápia foi usada também como teste depois, né? Nos trabalhos, né? E funciona muito bem. Então, voltando ao Rodrigo, tava em São Paulo, a Thaís era anestesista dessa época lá, e aí eu tava fazendo cirurgia e tal, e eu já tinha levantado o retalho, já tinha tirado o enxerto, já tava tudo preparado pra quase... do texto final da cirurgia, e aí eu fui mexer o microscópio assim e a luz queimou do microscópio, né? A gente já tava acostumado com isso aí. Aí a chefe do centro cirúrgico lá, só eram três salas de cirurgia, a chefe chamava a Natasha, uma enfermeira, aí eu pedi pra circulante da sala, pra menina que fica na sala, chamar a Natasha, né? Vai chamar a Natasha ali, por favor, e tal. Aí a Natasha veio, e aí, doutor, pois não? Eu disse, Natasha, a luz queimou. Arruma outra luz aí pra gente trocar? E a gente trocava assim. A gente calçava outra luva, que aí você tava estéreo, né? Você calçava outra luva, trocava a luz, e depois tirava aquela luva suja e voltava pra cirurgia, né? A gente já tinha todo o esquema do negócio, né? Já sabia como era. Um negócio totalmente gambiárrico, né? Aí, ela foi lá na recepção do centro cirúrgico, que ela guardava as lâmpadas lá, aí um minuto depois ela voltou. Ele, vixe, doutor, não tem luz não. Eu disse, rapaz, como foi que vocês deixaram marcar a cirurgia? Ele, ah, doutor, a gente nem viu, era tanta cirurgia que a gente só nem se tocou. Aí eu disse, o que é que eu faço agora? Não, doutor, fecha aí, depois você opera de novo, né? Mas, rapaz, paciente do SUS, né? O SUS, até hoje, por mais que tenha aumentado os leitos, por conta da pandemia, você tem uma fila de espera, porque é muita gente. Só 20% da população do Brasil tem plano de saúde, né? 80% depende exclusivamente do SUS. E aí, se você terminasse, se você fechasse a cirurgia lá, terminasse a cirurgia, ele ia voltar pra fila daqui, que fosse operar de novo, ia demorar um bocado de tempo, e talvez até piorasse a situação, porque de uma perfuração timpânica, você pode começar a ter infecções, aí você tem uma otite média crônica supurativa, ou a pele do conduto pode entrar e você pode ter uma doença que chama colestiatoma, né? Que é um tumorzinho de pele, que aí vai comendo os ossos, vai destruindo as coisas lá. É chato, entendeu? Eu disse, não, rapaz, eu não vou terminar essa cirurgia, não. E eu sempre gostei de história. História da medicina, história de tudo. E eu tinha uns vídeos antigos, porque, como eu gostava, o pessoal me mandava as coisas, sabe? Aí eu tinha uns vídeos antigos da história da medicina, e antes não tinha um microscópio. O microscópio é da década de 1950, né? Que foi começado a ser utilizado na autônica, lá na ecologia, fora do Brasil, aqui no Brasil em 57, 58, lá no Rio de Janeiro. Tem até uma história depois sobre o microscópio aqui no Brasil. Eu vou anotar. Nesses vídeos antigos que eu tenho, até hoje, tem até no YouTube, num canal que eu tenho de história da medicina, as pessoas faziam cirurgia sem o microscópio. Faziam só olhando o conduto, né? Eu disse, rapaz, vou tentar fazer daquele jeito, né? Aí coloquei uma luz frontal, que a gente chama de fotógrafo e tal, abria-se um conduto, o conduto era grande, mas eu não enxergava nada. Eu disse, não, se eu não estou enxergando nada, eu não vou fazer nada aqui, porque eu vou prejudicar o paciente, fazer uma hiatrogenia, que a gente chama, né? Aí a Thais, a minha esposa, ela disse, por que você não usa o endoscópio? O endoscópio é um instrumento que a gente usa para fazer cirurgia, usava na época para fazer cirurgia de nariz, né? O endoscópio é aquele que usa também para fazer as laparoscopias, cirurgia de vesícula, essas coisas, só que são diferentes tipos de endoscópio. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo, ou seja, uma camerazinha, você opera olhando para a TV, né? E você tem a visão de dentro, lá dentro. Porque o microscópio, você tem a visão de fora para dentro, né? É como se você estivesse olhando para um quarto pela fechadura, né? O endoscópio não, é uma visão de dentro para fora, você coloca uma coisa lá dentro. E eu já tinha feito, vou dizer assim, sei lá, 80% da cirurgia. Aí a minha primeira... E a Thais, a sua esposa, era anestesista. Ela disse, por que você não usa o endoscópio? Aí eu disse, a minha primeira resposta para ela, eu disse, não cabe. Nunca tinha, né? Não cabe. O endoscópio, ele tem 4 milímetros, o que a gente usava na época, que era o endoscópio de nariz. 4 milímetros de diâmetro e 18 centímetros de comprimento. Eu disse, rapaz, não cabe. Ela, você já tentou? Você já testou? Eu disse, não, nunca testei. Como é que você sabe que não cabe? Aí eu disse, Natasha, traz a torre de endoscopia. Ela, toma a cirurgia de ouvido, vai, traga. A doutora não mandou, não disse, pode usar o endoscópio? Vamos tentar, né? Aí ela trouxe a torre de endoscopia que a gente usava para a cirurgia de nariz. Colocou lá a torre. Aí, doutor, qual é o endoscópio que você quer? Porque esses endoscópios têm angulações diferentes. Tem de zero, tem de 30, de 45, de 70, tem até de 90 graus, sabe? Eu disse, rapaz, trago de zero, porque é visão reta, né? Zero é visão reta, 30 você já olha mais para cima e tal. Reta é mais fácil, né? Lógico, eu já tinha o treinamento do uso do endoscópio no nariz. Então, isso já facilitava essa coordenação visual motora, né? Aí eu coloquei o endoscópio no ouvido. Quando eu coloquei, a imagem foi tão melhor do que com o microscópio, que tem um negócio bem grandão assim na minha tela. Eu digo, rapaz, essa imagem é muito melhor. E como para eu fazer a cirurgia, eu só tinha basicamente que limpar ali um pouquinho, colocar o enxerto. Com o microscópio você usa as duas mãos, sabe? Porque você está com as duas mãos. Uma mão você fica com o aspirador e outra mão você fica... E aí quando tem um pouquinho de sangue você vai e aspira logo, né? Com o endoscópio não. Uma mão fica presa segurando o endoscópio e você só opera com uma mão. Mas como eu já tinha feito, sei lá, 80% da cirurgia, a parte que sangrava eu já tinha feito. Para mim era só mais inspecionar, limpar a orelha média e colocar o enxerto. Eu coloquei de uma forma tão rápida e eu vi o que eu estava fazendo. Porque com o microscópio muitas vezes você vê, mas você não vê, entendeu? Eu disse, rapaz, isso aqui é muito melhor do que com o microscópio. Muito melhor. Aí terminei a cirurgia e tal, satisfeitíssima.